Vamos ver a sopa aí, pô! Hoje nós viemos aqui na Casa da Sopa, em Limeira, que é uma instituição de caridade que ajuda pessoas carentes. Eu vou conversar com a Danusa, que é coordenadora aqui da instituição, que ela vai falar a respeito de alguns cursos, é isso? Isso mesmo. A Casa da Sopa já está aqui em Limeira, né? Foi inaugurada em 25 de dezembro de 2006, então já estamos aí no sexto ano. Nós temos como objetivo ajudar a população carente aqui da cidade e também da região. Todos os dias nós oferecemos almoço, aí não tem nenhuma... isso, vem e come a sopa quem quer. Já para o trabalho de entrega de cestas básicas, essas famílias são assistidas pela nossa assistente social, a Priscila, onde é feita uma visita na casa. E essas pessoas que recebem a cesta básica têm que estar inclusas em algum dos nossos cursos, que são cursos gratuitos, de qualificação, e que ajudam a família a obter uma renda extra com esses cursos. Que é informática, culinária, artesanato, teatro e dança, tem maitai, tem também agora o professor de capoeira, que vai vir quinzenalmente. Também temos libras, então são cursos de interesse não só de quem é assistido, mas também de toda a população. Os cursos são gratuitos, a população toda está convidada, né? E eu fiz aqui uma listinha para convidar você, dona de casa, para comparecer na entidade ou até mesmo por telefone tirar suas dúvidas, tá? O curso de manicúria é de segunda-feira, das oito e meia às dez e meia da manhã. O de libras acontece à noite, de segunda-feira também, das dezenove às vinte horas. Depois eu tenho o artesanato, você que gosta de mexer, né? Gosta de fazer biscuit, que gosta de aqueles fuchicos, enfim. Tudo coisa que depois a mãe pode começar a vender imediatamente já para as vizinhas e fazer uma renda ainda mais rápido. O artesanato, então, de quarta-feira, às nove horas da manhã. Culinária, de quinta-feira, às duas horas da tarde. Informática, tenho turmas de criança, de manhã e de adulto também, no período da manhã, aos sábados. A capoeira é quinzenalmente, também aos sábados, das oito e meia às nove e meia da manhã. De defesa pessoal, que é o Muay Thai, é de sábado, das oito e meia às nove e meia. E teatro e dança, das nove às nove e meia, também aos sábados. Então, assim, uma diversidade, não tem como não gostar de alguma coisa, de se encaixar em alguma coisa. E a gente costuma falar que você venha mesmo fazer uma aula e vê a qualidade dos profissionais que vêm voluntariamente se juntar, né? Abraçar conosco esse projeto. Então, os cursos é para quem quiser mesmo, desde criança até adultos, jovens, adolescentes, donas de casa, que querem participar de alguns cursos, né? Que a instituição, a Casa da Sopa, está disponibilizando gratuitamente. É isso, Danuza? Exatamente. De segunda a sábado, né? Que temos esses cursos. Então, todos os dias tem. Lembrando que a nossa entidade também tem o corte de cabelo gratuito, que acontece toda segunda-feira. Todo último sábado do mês tem a distribuição de roupas gratuitas. Então, são vários trabalhos que acontecem, mas a gente quer reforçar bastante esses cursos. Para quem pega a cesta básica, eles têm mesmo que está vindo. Senão, a gente não entrega a cesta, né? Até uma forma de balancear aí, né? Dar e receber. Muito bem. Daqui a pouco você vai acompanhar mais um trecho desta matéria. Importante o trabalho que esse pessoal da Casa da Sopa faz. Muito importante. E daqui a pouco você vai acompanhar mais um trechinho desta matéria.